E aí a pessoa está quase um jeito o campeão do correio é de queijo agora galera está quase um jeito a peça está lá nessa chapa? galera está aqui está aqui está aqui está aqui e a sinal é um sim e o olhe galera está atingindo qual vai Olha que isso a plataforma, olha como é view numa plataforma legal Eita porra essa plataforma Olha aí galera, olha a altura que eu tô aqui ó, a plataforma aqui ó, quase uns 30 metros Juntado na forminha da base de gueto, ai, dói ali, tá bom, meu Deus, dói ó, muito alto no Brasil, a gente já calveia de alta Tá bom, 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 tá bom Bota no doce É galera, olha lá, olha lá qual a pediginha aqui ó, esse aqui É muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom É isso aí, galera Olha galera, esse aqui foi um tom Pra gente ir lá, pode tomar A parede não E aí